A altura de um triângulo é 4 cm menor do que o comprimento da sua base. A área do triângulo é de 30 cm². Descobre a altura e a base do triângulo. Use a fórmula área igual a 1 meio vezes a base vezes a altura para calcular a área do triângulo. Muito bem, vamos lá pensar um pouco. Temos a... deixem-me primeiro desenhar o triângulo. Este é o nosso triângulo. Suponhamos que isto é o comprimento deste lado de baixo da base, chamemos-lhe B, e que isto é a altura. A área é igual a 1 meio vezes a base vezes a altura. Na primeira frase, dizem-nos que a altura, a altura de um triângulo é 4 cm menor do que o comprimento da sua base. Então, a altura, podemos dizer que é igual a base menos 4. É isso que a primeira frase nos diz. E a área do triângulo é 30 cm². Se calcularmos 1 meio vezes a base vezes a altura, dá 30 cm². Ou também podemos dizer que 30 cm² é igual a 1 meio vezes a base vezes a altura. Só que agora, em vez de escrever h de altura, como sabemos que a altura é igual ao valor da base menos 4, então podemos escrever isso. Base menos 4. Vamos ver quanto é que isto dá. Vou fazer isto a amarelo. Então, 30 é igual a 1 meio vezes, vamos distribuir o B, B vezes B. Aliás, deixem-me fazer antes de outra forma. Então, primeiro vamos fazer 1 meio vezes B, que fica B sobre 2. E agora vamos distribuir o B sobre 2. Então, fica 30 igual a B² sobre 2, menos 4 vezes 1, a dividir por 2 dá 2, menos 2B. Agora, para eliminarmos esta fração, vamos multiplicar os dois lados da equação por 2. Multiplicamos este por 2 e multiplicamos também este lado por 2. No lado esquerdo, ficamos com 60. E no lado direito, ficamos 2 vezes B² sobre 2, fica só B². E 2 vezes menos 2B, fica menos 4B. E agora temos uma expressão quadrática. A melhor forma de resolver uma expressão quadrática, ela é quadrática porque temos aqui um termo elevado à potência de 2, é fazer todos os termos de um dos lados da equação serem iguais a zero. Então, vamos subtrair 60 a ambos os lados da equação. E dá zero igual a B² menos 4B menos 60. Agora, só temos de fatorizar isto. Fatorizar e depois perceber que, se um determinado produto é igual a zero, significa que um dos termos, ou ambos, tem de ser zero. Temos de fatorizar B² menos 4B menos 60. Então, para isso, o que temos de fazer é encontrar dois números cuja soma seja menos 4 e cujo produto seja menos 60. A vezes B igual a menos 60. Temos de encontrar dois números cuja soma seja menos 4 e cujo produto seja menos 60. Visto que o produto é negativo, sabemos que os sinais têm de ser diferentes. E isso diz-nos que os valores absolutos terão uma diferença de 4 unidades. Um terá menos 4 unidades do que o outro. Então, podemos olhar para os produtos, para os fatores de 60. Vamos ver. 1 e 60 estão muito distantes. Mesmo que um dos números seja negativo, o resultado da soma seria 59 ou menos 59. 2 e 30 também estão muito distantes. 3 e 20 continuam muito distantes. Mesmo que um deles fosse negativo, a soma daria menos 17 ou 17. Depois, poderia ser 4 e 15, que continuam a estar muito distantes. Se um deles fosse negativo, a soma seria 11 ou menos 11. Depois, temos 5 e 12, que continuam a parecer muito distantes, porque se um deles fosse negativo, a soma daria 7 ou menos 7. E depois, temos 6 e 10, que já parece interessante. Estão separados por 4 unidades. Se fizermos o número de maior valor absoluto, tem de ser negativo, para que a soma seja negativa. Então, se tivermos 6 e menos 10, a soma será menos 4 e o produto dá menos 60. Encontramos. Então, podemos dizer que isto é igual a... Isto é igual a... B mais 6 vezes B menos 10. Ou seja, B mais A vezes B menos B. É preciso ter muito cuidado, porque este B aqui é diferente do B que estamos a usar na equação. Eu usei este B para dizer que procuramos dois números cuja soma é este segundo termo. É outro B. Podia ter dito que x mais y é igual a menos 4 e que x vezes y é igual a menos 60. Aliás, vou mesmo fazer isso que é para não criar confusão. Podemos escrever x mais y igual a menos 4 e também ficamos com x vezes y igual a menos 60. E ficamos com B mais x vezes B mais y, em que o x é 6 e o y é menos 10. E isso é igual a zero. E podíamos... Podíamos... Bem, vamos já resolver isto. Depois, já voltamos atrás para mostrar que também poderíamos fatorizar isto pelo método do agrupamento. A partir daqui, sabemos que uma destas expressões é igual a zero. Ou B mais 6 é igual a zero. Ou B menos 10 é igual a zero. Se subtrairmos 6 a ambos os lados desta equação, dá B igual a menos 6. Ou, aqui, se adicionarmos 10 a ambos os lados da equação, dá B igual a 10. E são estas as duas soluções. Podemos usá-las e verificar que cumprem os requisitos. A outra forma de resolver isto, e vamos obter precisamente o mesmo resultado, implicava decompor menos 4B nos seus constituintes. Podíamos decompor isto assim. zero é igual a B ao quadrado. E depois, podíamos decompor menos 4B em mais 6B menos 10B. Mais 6B menos 10B menos 60. E depois, podíamos fatorizar agrupando. Agrupamos os dois primeiros termos. Ups, noutra cor. Agrupamos os dois primeiros termos. E depois, agrupamos estes dois termos. E adicionámos-los. Do primeiro, podemos colocar B em evidência. E temos B vezes B mais 6. Do segundo, podemos colocar menos 10 em evidência. E, portanto, fica menos 10 vezes B mais 6. E agora, podemos colocar B mais 6 em evidência. Se colocarmos B mais 6 em evidência, aqui dá zero igual a B mais 6 vezes B menos 10, que é o que nos sobra. Estamos literalmente a colocar em evidência. Estamos a colocar isto em evidência. Fora da expressão. E ficamos com o B menos 10, que está aqui. Obtemos o mesmo que obtivemos aqui com um só passo. Podem optar pela forma que preferirem. Seja como for, as soluções são B igual a menos 6 ou B igual a 10. Mas temos de ter cuidado. Lembrem-se, trata-se de um problema. Não podemos limitar-nos a dizer que B pode ser menos 6 ou 10. Temos de ver se faz sentido no contexto do problema. Estamos a falar das dimensões de um triângulo, do comprimento dos lados do triângulo. E o comprimento não pode ser negativo. O comprimento não pode ser negativo. Por causa disso, a base do triângulo não pode ser menos 6. Portanto, temos que eliminar esta hipótese. Então, resta-nos uma solução. E acometendo um erro por descuido, esqueci-me que se tratava de um problema. E, portanto, a única base possível é 10. Vamos lá ver. Pedem-nos que descobramos a altura e a base do triângulo. Então, já está. A base é igual a 10. A altura é 4 centímetros menor, B menos 4. Portanto, a altura é igual a 6. Depois, podemos confirmar. A área é 6 vezes 10 vezes 1 meio, que dá 30.